Oi pessoal, hoje eu vim mostrar pra vocês a revista Natura do Ciclo 4 de 2015. Aqui no sul de Minas o Ciclo 4 vai do dia 13 de fevereiro ao dia 5 de março, tá? Então vamos lá. Essa aqui é a parte inicial da revista. Colônia tem lançamento do Humor Perfeito Feminino, R$ 65,80. Lembrando que este é o ciclo de remarcação de preço, então teve aumento em alguns produtos. A Colônia mesmo, o Humor, tá R$ 94,80. Então, se você ainda quer comprar algum produto, aproveite até o ciclo 3, porque ainda tá no preço antigo ainda, tá? Desodorante Colônia Frescor de Maracujá, Pitanga e Castanha, R$ 59,90. Colônia Crisca Liberdade e Crisca Encanto de 100ml, R$ 63,80. Aqui tem o Urbano, somente neste ciclo, vai ter quatro artes diferentes. Edição especial, vai estar por R$ 68,70. O Oros, vai estar por R$ 59,90. E o Sr. Enembar, por R$ 69,90. O Kayak continuou no mesmo preço, viu? R$ 99,80. O Perfume Homem, de R$ 105,80 por R$ 84,00. Essa linha aqui de xampus, gel, condicionador e tal, todinha em promoção, R$ 15,20 cada produto. Hidraturbo, multifunção, R$ 1,5 para o rosto, R$ 44,30. O aerosol, os aerosóis foram para esses três aqui, da linha Todo Dia e Erva Doce, para R$ 17,40. E os masculinos foram para R$ 18,90. E o Kayak Aventura, que é lançamento, está em promoção por R$ 15,10. Os desodorante em creme, foi para R$ 16,40. E está na promoção, o de Orquídeo e o Sem Perfume, por R$ 13,10. Os Rolons, R$ 16,90. Esses Rolons aqui, R$ 15,90. E está na promoção, o de Macadamia e o Pós Depilação, R$ 12,70. Os desodorantes spray foram para R$ 25,90. E os refis abaixaram, R$ 19,90, tá? Está na promoção, o Cresca Liberdade, por R$ 20,70. E o Kayak Feminino, está ganhando o refil. Na cômoda regular ganhou o refil. Agora, os masculinos. Está na promoção, o do Sr. N, R$ 20,70. E do Homem, R$ 20,70 também. Essa caixa de sabonete aqui, está R$ 22,90. E agora, saiu essa outra aqui, o lançamento. Somente neste ciclo, R$ 19,90, vem um sabonete aconchego, lavanda e vanila, um lírio e vanila, um esfoliante de macadamia, um cereja e avelã, um amore e amêndoas e um frutas tropicais. Hidratante, está na promoção de macadamia, você ganha o refil. E o iluminador, amore e amêndoas, ganha a caixa de sabonete da mesma fragrância. Creme para os pés, de algodão e de macadamia, com 20% de desconto, R$ 15,80. Ah, lembrando que os hidratantes foram para R$ 36,90, tá gente? A alteração de preço. Vamos ir falando porque, quem quiser saber, já fica por dentro, né? Os sabonetes não teve alteração de preço, R$ 15,80 mesmo. Aqui, aqueles desodorantes mesmo que eu já falei, que é o pós-depilação e o macadamia, dos Rolons. E o em creme é o Orquídea e o sem perfume. Essa aqui é a linha nova. Os óleos de banho, óleo de amêndoa, está com um novo preço. O regular R$ 64,90, o refil R$ 51,70. Preços reduzidos. Então, teve reajuste, tanto aumento quanto redução, tá bom, gente? É, da linha Una, tem lançamento. Delineador em caneta, azul e verde, R$ 37,00. Máscara de cílios, R$ 56,90. É, cesteto de sombras, são lançamentos, olha que cores lindas. R$ 63,00. Livro Marcos Costa, maquiagem, R$ 76,50. É, duo lápis, olhos e sobrancelhas, R$ 33,80. E aqui é um kit de R$ 141,00, que é um look azul intenso. É um cesteto, um delineador em caneta azul e uma máscara de cílios. Batom, longa duração, R$ 24,90. Promoção também. Base, R$ 59,30, base líquida. E o pincel, R$ 40,70. Aqui tem promoção do pó compacto e do refil. R$ 58,40, R$ 41,90. Esse kit aqui, ó. Look Beleza Brasileira. Vem um blush compacto, rosa claro 3, um batom hidratante FPS 8 cereja 63 e uma super máscara para cílios, R$ 48,00. E mais, comprando o look Beleza Brasileira, ganha uma base líquida a escolher. Então, você escolhe a cor da sua base líquida. Leva tudo isso por R$ 48,00. Batom, gloss, R$ 12,50. Kit de pincéis, R$ 19,80. E sombra marmorizada, R$ 27,80. Blush compacto, R$ 17,40. Batons da Maxi Faces, R$ 10,40. Duas unidades, R$ 7,90 cada um. Máscara ultra fantástica preta, R$ 15,00. Corretivo, R$ 11,40. Linha de plantio, né, de cabelos. Hidratação reparadora. Shampoo, condicionador e o refil, todos em promoção. Shampoo R$ 10,30. Condicionador R$ 12,70. Refil R$ 8,29,90. Máscara, em promoção, creme noturno, creme de pentear, selador de pontas, ampola multi-benefício. Todos em promoção. E, ah, ainda tem mais alguns kits aqui ainda, ó. Kit redução de volume. Shampoo, condicionador e creme de pentear, R$ 34,70. Kit força e proteção, R$ 39,20. Kit reparação imediata, R$ 39,40. Então, todos eles estão ganhando descontinho, tá, gente? Então, aproveite. Natura plant perfume para cabelos, R$ 39,80. E da linha plant ainda tem promoção do anticaspa e do limpeza profunda, tá? Ah, e desse aqui, pré-xampu esfoliante. Hidratante protetor facial tonalizante da linha Cronos, R$ 34,10. Linha Cronos aqui, tô refiz com 30% de desconto. Mais desconto aqui, 30% na linha Creme para os Lábios, Máscara de Hidratação Intensiva, Sérum Concentrado. Linha Solar, também ainda com desconto, R$ 33,00 os protetores faciais. Ah, somente os faciais, viu, gente? Que tem desconto agora neste ciclo. Os outros, ó, estão todos com preço normal já. Então, aproveite. Mamãe e bebê. Na compra da colônia, você... Com mais R$ 7,00, você leva uma manta. Mamãe e bebê, é uma manta exclusiva, R$ 70,00 por R$ 70,00. R$ 64,90, então, que sai esse kit aí. Você escolhe a água de colônia sem álcool ou a flor de laranjeira, tá? A linha Nature tem bastante promoção. O Splash tá em promoção, shampoo e condicionador e refil. 20% de desconto. Sabonete líquido, vovó e vovô, R$ 20,00. E a colônia masculina, R$ 67,90. Aqui, novamente, as frescores lá, que eu já mostrei no começo da revista. De castanha, da linha castanha. Tá na promoção a polpa para os pés, esfoliante. E hidratante para mãos e unhas. Tá por R$ 23,80. Banho de leite hidratante, R$ 36,90. E aqui, ó, desodorante spray para os pés, da linha Mate Verde, R$ 23,00. Colônia frescor. Na compra do hidratante de maracujá, você ganha sabonete líquido para o corpo regular, tá, gente? Óleo trifásico também tá na promoção, R$ 38,90. Da linha Buriti Cabelos, tá? Todinha em promoção também. Da linha Andiroba. É o óleo trifásico e o refil. E o óleo de massagem. Então, aqui, ó, os óleos que... Ah, é óleo com preço reduzido. R$ 56,40. Que é o novo preço agora. O preço do refil agora passa a ser R$ 45,90. E ainda estão na promoção o Andiroba e o Maracujá, tá? Linha Soul. Ah, deixa eu ver se a linha Soul teve alteração de preço. Shampoo R$ 6,90. Condicionador R$ 8,40. Máscara de tratamento R$ 13,90. Creme de pentear R$ 10,90. Então, teve uma alteraçãozinha. Pouca coisa, mas teve. O sabonete líquido R$ 7,90. O sabonete em barra não teve alteração. Continua R$ 12,00. E o hidratante R$ 11,90. Também teve uma alteração muito pequena, mas teve. As canecas aqui. Copos do Creu para ver em promoção. Aqueles kits que eu já mostrei lá no começo na revista. Aqui tem um kit masculino de barba R$ 44,80. É o gel para barbear, o gel pós-barba do Essencial. Aqui, novamente, o Mamãe Bebê com a mantinha que eu já mostrei. E aqui a maquiagem Una. E é isso aí, gente. Beijinho, tchau, tchau.